Olá, violinista! Bom, chegamos a um vídeo que eu acho super legal pra vocês, que a gente vai falar sobre metodologias e métodos de violino para iniciantes. Então, é um assunto que eu adoro, eu conheço diversos métodos, eu espero ajudar vocês a contribuir com conhecimentos e, aos iniciantes, quem sabe iniciar o estudo de algum deles, tá bom? Então vamos lá! O primeiro método que eu escolhi pra mostrar pra vocês é o método Suzuki. É um método muito conhecido, na verdade é uma metodologia. Esse livro, ele, a ideia dele, na verdade, é ensinar você, a partir de repertório, de música, a tocar violino. Então, ele pensou em começar com o estudo na corda minha e na corda lá, que são as cordas mais agudas, e que justamente, de acordo com o próprio Suzuki, a própria metodologia, são cordas que a gente tem mais sensibilidade, são cordas com timbre mais agudo, mais parecida até com a voz. Então, ele inicia justamente nessas cordas. É bem interessante esse método. É interessante também vocês procurarem professores que tenham as capacitações. A metodologia, ela dá a capacitação para os professores pra conseguir ensinar da forma legal esse método e funcionar. Inicialmente, ele foi feito para crianças, mas a gente utiliza bastante com adulto também. É só você mudar um pouco a dinâmica com o aluno adulto e tudo, que vai funcionar muito bem. Agora, a gente vai falar sobre o I Can Read Music. Então, o Suzuki, na verdade, ele, teoricamente, a gente ensina ele de ouvido, né? O aluno, ele vai ouvir bastante as músicas e vai conseguir tocar. Esse I Can Read Music, ele é um complemento do Suzuki. Então, ele inicia você a leitura de partitura, tá? Com variações rítmicas igual, por exemplo, da primeira música do Suzuki, que é o Brilha, Brilha e Estrelinha. Ele tem uma página que é pra você trabalhar a leitura e solfejo, que a gente já viu em um dos vídeos da importância do solfejo. Se não, eu vou colocar aqui em cima pra você, tá bom? O solfejo e aqui a parte rítmica. Então, você, além de trabalhar mentalmente esses dois aspectos, você também vai tocar, o que é muito legal, tá bom? Existem vários volumes dele, é muito interessante esse livro, principalmente pra criança, é bem bacana. Eu já trabalhei com alguns alunos e deu certo, tá bom? Gente, até agora a gente falou de metodologia japonesa e americanas. Agora a gente vai falar de um método brasileiro. Sim, brasileiro. Muito legal esse método. A autora, Kate Viana, tá bom? Ela é uma violinista aqui do Brasil. Muito legal esse livro dela. Já trabalhei também com alguns alunos. Qual que é a ideia dele? É você trabalhar o ouvido, trabalhar diversos aspectos de postura, tudo com crianças, porém, o repertório. São músicas folclóricas brasileiras. Então, imagina que maravilha pra você ensinar o seu aluno, criança, ou o seu filho, não sei qual a sua realidade, ou você mesmo. Você aprender músicas folclóricas do zero. Você já na primeira aula, você já vai pegar alguns aspectos, claro, depende da sua idade, né? Mas muito interessante e ele vem com o livro do professor, que é muito bacana. Então, muito legal esse livro. Inclusive, se você tiver interesse em comprar algum desses livros, você pode comprar em sites, né? Eu acho que Amazon você encontra alguns deles. Mas esse aqui, vocês encontram, se você for de Brasília, né? Vocês podem até ir à loja, na Musimed. Tá até aqui, que é a editora desse método. A Musimed tem uma loja física, que aqui pra mim é o paraíso lá do violino, em off. Eu gosto bastante das coisas que tem lá, tá bom? Se você tiver interesse, dá uma olhada. Eles têm site também, eles entregam. Bem bacana a livraria, tá bom? Seguindo, então, a onda brasileira. Temos aqui um método pra iniciante muito legal. Gente, esse livro é muito bacana. Ele vem o piano, a parte do piano, pra você tocar com o seu aluno, se você tocar piano, claro. E vem diversos solos, tá? Em corda solta. Pro seu aluno iniciante, assim, as primeiras músicas, né? Então, se você tem um aluno bem iniciante, às vezes num projeto social, que já tá aprendendo um pouco da leitura das cordas soltas, ele começa, então, na corda ré, que é uma corda muito bacana pra começar. Em projeto social, em aulas coletivas, que é uma corda comum aos instrumentos de corda, tá bom? Começa, então, com as cordas soltas. Depois, ele te traz algumas melodias, tá? Com as notas, ele vai bem aos poucos. É bem interessante esse livro. E ele vem com CD também, que você pode colocar pra tocar junto com seus alunos. É muito bacana, tá bom? Esse livro é da Elvira Drummond. Muito legal, tá bom, gente? Vale a pena. Peças para violinistas iniciantes. Então, vamos falar um pouco do Sound Innovation for Stream Orchestra. Muito legal. Bob Phillips, Peter Bouchard, Robert Sheldon. Tá? Muito legal. Qual é a proposta desse livro? É um livro bem novo, tá? É de 2012, se não me engano. É bem bacana, americano. Ele faz... Como é que funciona ele, mais ou menos? Então, você tem os exercícios. Ele tem o playback, tá bom? Dos exercícios. E ele começa do zero, 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 com exercícios super curtos. E o legal dele é... Você pode trabalhar esse método em grupos de corda. Então, por exemplo, você pode pegar um aluno de violoncelo, viola, violino, junto, contrabaixo, juntou eles. Esse método, ele tem o material para você juntar, tá? As cordas. E ele é bem passo a passo, bem legal esse livro. Muito bacana. A gente já trabalhou aqui também. Muito legal. Gente, esse aqui é um showdown. Eu gosto bastante desse método, tá? Ele tem playbacks lindos. Para mim, os playbacks são lindos. A gente já pensa em playbacks, já pensa assim, piana, né? Um timbre mais eletrônico. Não, gente. É muito lindo esse playbacks. É um material, assim, que você pode ter acesso pelo celular. Então, você coloca o código que vem no seu livro quando você comprar. Você já tem acesso aos playbacks. Ele tem muito material, muito bacana. E ele vai passo a passo. Ele tem uma... Se não me engano, são quatro volumes e tem alguns materiais complementares. Ele tem o livro do professor também. Tudo em inglês, né? Então, você precisa entender inglês pra poder conseguir fazer o método, né? Ele é muito legal, gente. Vale muito a pena, tá bom? É um livro bem bacana, tá? Essential Elements for Strings. Michel Allen, Robert Dispy, Pamela Telson, tá? E os arranjos são do John Hicks. Bem legal esse livro. Então, voltando ao Brasil e mais especificamente Brasília, tá? Esse método é de uma professora de violino. Excelente. E ele, como o próprio nome diz, é pra arco. Então, assim, ele não é pra um aluno, assim, que nunca leu partitura, tá? A não ser que você tenha muita dedicação e já no começo você já pega, porque ele começa já com corda solta, escala, tá bom? Mas é um livro, assim, pra sonoridade, pro arco, pra você trabalhar o seu som. Muito legal. É importante que você tenha as orientações certas e você leia o livro e você procure ser bem detalhista, porque, se não, às vezes pode ser até que não funcione. Então, se você não for bem detalhista, bem criterioso, quando você estiver realizando ele, ele é excelente, ele tem diversas variações de corda solta, ele é para o seu arco. E, claro, esse método aqui, você precisa utilizar o metrônomo enquanto você estiver praticando ele. Eu já utilizei e ainda utilizo muito ele e eu aprendi violino com esse método. Eu fiz um antes, mas depois eu já fui pra ele. Fui justamente com a Patrícia Mello, que é a autora do livro. Tive aula com ela. Excelente esse método, tá bom? Todos os alunos que eu apliquei ele funcionou maravilhosamente bem. Tá bom? O livro que eu recomendo e eu acho super bacana. Antes da gente ir pro próximo livro, não esqueça de curtir. Comenta aqui se você já aprendeu algum desses métodos, se você já estudou algum deles, o que você acha deles. Se você está gostando desse material que eu estou preparando, posso fazer de métodos de repertório de violino que tem, que são muito legais. Posso fazer dos volumes dois, digamos assim, dos métodos. Posso fazer uma coletânea de métodos técnicos. Coloca aqui pra gente se você tem interesse em ter mais vídeos desses conteúdos. Tem mais quatro livros aqui bem legais. Vou falar bem rapidinho pra você entender. Então, esse método foi o método que eu iniciei, viu, Lívia? Ele é muito legal. É um antigo. Ele é alemão. Bem bacana. Ele tem quatro, se não me engano, são quatro volumes, tá bom? Ele tem diversos exercícios de corda solta. A lógica dele é ensinar primeiro os primeiros dedos, depois os segundos dedos, depois os terceiros, depois ele vai fazendo intervalos. Então, é bem interessante. Ele vai passo a passo. Eu aconselho esse livro se você sentir que, por exemplo, esses outros métodos que são passo a passo, estão muito fáceis pra você, você pode ir nele que pode ser que você vá um pouquinho mais rápido no seu ensino. Se você já tocou violino, ficou muito tempo sem tocar, tá bom? Bem bacana esse livro. O nome dele é Lohé, tá? Pra violino. do Nicolas Lohé. Muito legal esse livro. Inclusive, já tem ele traduzido. Muito bacana. Mais um alemão pra gente, tá? The Begin. Esse livro, ele é super bacana porque ele tem muitos splits. Então, por exemplo, se você é autodidata, se você toca em casa e tudo, você pode fazer o quê? Que eu fazia, que eu adorava. Eu gravava uma voz, eu gravava uma voz, depois eu tocava de baixo junto com a minha gravação. Tá? Era muito legal, fica divertido, porque o violino é só uma melodia. Então, quando a gente junta com outro acompanhamento, um piano, um outro violino, um outro instrumento, fica super bacana. Uma voz também só fica bem legal. Mas é bem interessante esses duetes. São muito bonitos, tá bom? Tem um mais lindo que o outro. Ele é um pouquinho mais... mais pra frente, ele evolui um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas é muito legal esse livro. Agora, eu vou falar desses dois, porque esses dois aqui são muito conhecidos. Esses dois livros são livros que, assim, até hoje, aqui no Brasil, pelo menos, é muito utilizado, tá bom? Que é o Crancite e o Robert Pratt. São dois métodos. Gente, eu tô com o volume 3 porque eu não achei meu volume 1, tá bom? Então, na verdade, esse aqui é o 3, mas o 1 é. Se não me engano, a capa é azul. Então, esses dois livros, tá? São livros de estudos para iniciantes na primeira posição. Então, basicamente, a diferença é esse daqui, ele tem muito mais estudo que esse. Então, ele vai evoluindo um pouquinho mais gradativo. Esse daqui, todos os exercícios que tem nesse livro, se não me engano, são 20, isso, são 20 exercícios do volume 1, ele vai um pouquinho mais rápido. Mas o interessante dele é que você vai, cada exercício, você tem um aspecto diferente para trabalhar. Ou uma armadura diferente, ou um ritmo diferente, ou uma ligadura diferente, ou um golpe de arco diferente. É muito bacana. Então, os dois livros são muito utilizados e eles têm mais ou menos a mesma ideia, tá bom? Esse aqui é o Hansit, o amarelinho, e esse aqui é o Robert Pratt. No caso, esse aqui é o volume 3, seria o volume 1 para iniciante. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? A gente, eu gostaria até de convidar você a conhecer alguns cursos nossos que a gente lançou há pouco tempo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo o link dos nossos cursos que a gente está oferecendo. E, entre no canal, aproveite, desfrute todo o material que a gente está colocando aqui para vocês e eu espero que vocês tenham gostado de todos esses livros que eu trouxe para vocês. Tá bom? Até a próxima! Seguindo a onda brasileira... 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 Foi!